Boa noite. Pelo menos 45% da população feminina do Acre vive em situação de extrema pobreza. Em números exatos, isso representa 165 mil mulheres que dependem de bolsas auxílios oferecidas pelo governo federal e estadual para poder sobreviver. A problemática será debatida durante conferência estadual, que será realizada em Rio Branco na próxima semana pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. A reportagem é de Adailson Oliveira. Zuleide Santos Duarte tem 62 anos de idade e mora numa casa que está para cair. Durante toda a vida, nunca conseguiu ter uma casa decente para criar os filhos. Hoje mora numa área alagada, no final do bairro Bitasa. A pessoa vive com um salário mínimo, mas está devendo um empréstimo. O que sobra, mal dá para a comida. Nós comemos só do restinho que sobra do salário, né? Do restinho que sobra, só nós dois, nós compramos aquelas coisinhas para nós comermos. A situação, diz o Leide Santos, se multiplica pelo Estado. Hoje, metade da população do Acre é de mulheres. São 365 mil. De acordo com esse convite enviado à Câmara de Vereadores de Rio Branco, 165 mil, ou 45% das mulheres de todo o Estado, vivem em situação de extrema pobreza. A Gigliane Freitas de Souza tem apenas 30 anos. Cria sozinha três filhos menores. O marido está preso. A comida para as crianças vende uma renda de R$ 160,00 por mês, repassada pelo Bolsa Família. A Gigliane está na relação das mulheres que precisam de ajuda. Os candidatos aí prometeram aqui uma creche até hoje. Nunca botaram uma creche aqui, porque esse é muito útil, porque tem muito. Não é só eu, muita mãe aqui que precisa trabalhar, né? Para não viver só dependendo de marido. E não tem onde deixar essas crianças. Essas crianças passam o dia que é à toa, nesse campo aí, que diz que é um campo à toa. Sem ter onde botar. Contar a história de miséria em Rio Branco não precisa de muito esforço. É só sair da área central da cidade. As casas e as condições de infraestrutura dizem tudo. A Secretaria de Estado de Políticas Públicas para a Mulher realizará nos próximos dias 22 e 23 uma conferência para discutir os problemas que assolam as mulheres. O governo já tinha realizado nove conferências no interior. Os dados serão reunidos num grande encontro em Rio Branco com delegados dos municípios. É um momento de encontro de todas as mulheres que passaram pelas conferências municipais. E é o momento, né? É o espaço de democratização onde serão discutidas e priorizadas as propostas e votadas a serem enviadas para a Conferência Nacional. Quando se fala em políticas públicas para mulheres, não devemos apenas discutir a parte da renda. Milhares de garotas são usadas para o tráfico de drogas, para a prostituição, e muitas mulheres ainda sofrem violência no lar. O governo não deve apenas discutir essas políticas, mas sim colocá-las em prática. Em algumas cidades, as políticas devem ser específicas. Santa Rosa e Jordão são os dois municípios onde a pobreza é mais sentida. Em Tarauaca e Sena Madureira, é grande o número de mulheres usuárias de drogas e se prostituindo. Em Brasileia e Epitassolândia, elas são as preferidas pelos traficantes para a passagem da droga da Bolívia para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto